Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês uma arma de papelão que eu tô fazendo no momento, tá? Que como vocês já devem ter visto aí pelo título, é uma SIG T226, beleza? Essa aqui que vocês estão vendo agora no vídeo, a que eu tô fazendo de papelão, tá? Tô fazendo ela totalmente de papelão Paraná, eu mudei meu estilo de fazer arma de papelão, agora eu só faço com papelão Paraná. Não faço mais com caixa de leite, porque ela é muito mole. Todas aquelas caixas de papelão, aquele papelão que tem aquelas ondinhas dentro, sabe? Não valem mais a pena, eu cheguei a essa conclusão. Por isso agora eu compro folha de papel Paraná, né? Folha de um metro quadrado de papelão Paraná. Um papelarinho, loja de arte, você acha. É bem melhor, bem mais compacto, bem mais firme e também eu utilizo Super Bounder. Vocês podem perceber aqui por essas manchas aqui, isso aqui é tudo Super Bounder, beleza? Que é bem melhor do que a cola quente, porque ela é líquida, né? A cola quente ela forma tipo uma massinha quando ela seca, então acaba que fica aqui um pouco de espaço, né? Entre as peças, por causa dessa massinha da cola quente. Ela desgruda com facilidade. Já a Super Bounder ela gruda e nunca mais sai, beleza? Muito difícil isso aí. Bom, já falei aí sobre o material dela. Agora eu vou falar sobre armas de papelão. Eu recebi aí nos comentários, né? Me pedindo pra fazer uma P226. Ontem, se não me engano. E coincidentemente, eu já estava fazendo uma, né? Já estava em progresso, que é essa daqui. E agora eu decidi fazer mais um quadro, digamos assim, no canal. Que todos os meus vídeos de armas de papelão, vocês vão poder deixar aí embaixo as sugestões de armas que eu deixar na minha lista. Pra futuramente eu trazer aí pro canal e possivelmente trazer tutorial pra vocês também, beleza? Então, novo quadro aí do canal, podem deixar aí embaixo armas de papelão pra eu fazer. Que no futuro eu trago elas aí prontinhas pra vocês. E também o tutorial, quem sabe, beleza? Então vamos falar mais dessa P226 aqui. Bom, interior de papelão. A outra coisa que não é de papelão dela são os pinos, né? Que eu uso o palito de churrasco. E o cano aqui que eu usei o... Aquele um, né? O canhinho de metal. Vocês conseguem ver aí? Daqueles negocinhos que ficam em quintal, sabe? Quando bate de vento ele faz plim, plim, plim. Aqueles sininhos de quintal. Quebrou daqui de casa, então eu aproveitei o cano pra usar nessa P226 aqui. Beleza? Bom, ela não tá pronta, como vocês já podem perceber, né? Eu diria que ela tá mais ou menos 60% feita. O que que falta nela? O grip. O grip ele envolve essa parte traseira, por isso que isso aqui tá aberto desse jeito. O grip ele vai fazer desse jeito aqui. Falta passadura epóxi pra cobrir esse papelão aqui, pra deixar ela bem lisinha, bem bonitinha. Alce massa tá faltando. Alguns detalhes aqui ainda. Mag, não fiz o mag. E falta fazer um sistema que eu pretendo fazer nela. É o sistema de quando você apertar o gatilho o cão bater. Esse sistema eu acho que eu vou fazer nela sim. Eu já fiz algumas marcações nela, como vocês podem ver, só pra ficar bonita, né? No processo de construção. Depois na pintura vai sumir tudo. Mas depois eu refaço com tinta branca. SIG P226. As inscrições aqui de fabricação. A ancora dos Navy Seals. Aqui uma patente, né? Dos Navy Seals. E a P226 aqui do outro lado. Além do Mag Release aqui, alguns outros detalhes a mais. Beleza? Sistemas. Ela tem funcional aqui o slide. Inscrições aqui calibre 9mm para. O slide dela é funcional. Ó. Ela tem o mesmo sistema da arma de verdade, que o cano, ele é... Ele vira, né? Pra cima. Ele entorta pra cima. Ou seja, ele vem pra trás. Tá vendo? Ele vem com o ferrolho pra trás. Um pouquinho pra trás. Depois ele... E já desce um pouco. Ele vem pra trás e desce. Ó. Vem pra trás. Desceu. Beleza? Isso retarda um pouco... A abertura da câmara, né? Pra reduzir os gases a níveis seguros. Essa é a função desse sistema aqui. Beleza? Na Minus 11 também tem. Na minha de papel. Que eu mostrei pra vocês no Update 2. Que eu dei dela. Ó. Vem pra trás. Abaixou. Ele abre aqui. O cano fica um pouquinho inclinado pra cima. Depois o próprio ferrolho já bota ele no lugar. Desse jeito aqui. Beleza? É... Estádio funcional. Gatilho funcional. Tem uma mola aqui dentro. Já mostro pra vocês. E o cão. O cão também ele desce aqui. Eu tava tentando fazer o sistema pra ela ser ação dupla, né? Ou seja, quando apertar o gatilho o cão vinha junto e batia. Mas eu não consegui por causa que o papelão mesmo com o Super Bundle ele fica também bastante frágil. Não é igual o papel. Que ele fica bem duro, bem compacto mesmo. E também devido ao atrito entre as partes de papelão. Por ele ser bastante áspero. Não rolou de fazer o sistema de ação dupla. Mas eu já... Eu projetei ele, né? E eu tenho certeza que esse feito aí com material de qualidade ia funcionar. Eu peguei como inspiração o da Beretta, tá? Por isso que tem esse buraco aqui. Pra melhor trabalhar no sistema de ação dupla. Mas eu acabei não fazendo. Então ficou esse buraco aqui no frame. Inclusive tem na arma de verdade também. Beleza? Bom, aqui tem um trilho. Vocês podem ver que eu fiz um trilho aqui da P226. Essa aqui não é igual a aquela de Airsoft da KWC, tá? Uma P226 mais... A mais comum, né? Eu também nem sei se tem aquela com... Essa parte aqui lisa, que nem a da KWC. Essa aqui é a P226 mais comum que você encontra, tá? Na arma de verdade. Aqui atrás o detalhe do percursor dela, né? O cão bate aqui. Ranhuras aqui no slide. Detalhe aqui do extrator. Essa aqui eu fiz ela em 9mm, tá? Não que ela aceite uma munição de 9mm aqui. Ela não ejeta, nem alimenta, nem nada. Mas eu fiz ela na versão da SIG 9mm, beleza? Aqui vocês conseguem ver o detalhe aqui do buraco por onde bate o percursor. O canal aqui do extrator, do ejetor na verdade. E aqui a garrinha do extrator, só o detalhe. Tá? Bom, vou desmontar ela agora aqui pra vocês. Pra desmontar, é simplesmente você vai puxar pra trás, até esse buraquinho aqui se alinhar com essa travinha aqui. Desse jeito aqui. Agora ele já dá espaço pra você girar ela no sentido horário. Girou. É só você conduzir o ferroiro pra frente. Dessa maneira aqui. Tá? Tá aqui o mecanismo. Aqui ela tá na posição travada. Agora na posição destravada, ela gira 90 graus, né? E o palito ele gira e abre um espacinho pra passar o cano. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. A iluminação não tá ajudando muito, mas praticamente é isso. Tá? E esse aqui é o sistema do ferroiro dela desmontar. Aqui é o ferroiro, né? Em si. Aqui vocês conseguem ver o cano. Que é esse daqui. A mola. E agora eu vou tirar aqui pra vocês. Pra tirar o guia da mola, é só você puxar pra baixo e puxar pra trás. Esse aqui é o guia. Essa aqui é a mola recuperadora dela. E pra tirar o cano, você vai levantar ele aqui. Empurrar aqui na frente. Ele já sai tranquilo. E aqui o ferroiro sozinho, né? E aqui tá o cano dela. Esse aqui é o cano da P226. Tá? Esse aqui é o freio sozinho. Vocês conseguem ver que aqui tem até o canal pro braço mecânico. E aqui é a mola do gatilho, ó. Essa molinha aqui. Tá? Uma mola bem forte mesmo. Agora eu vou botar tudo junto. De novo. É só jogar o cano aqui. Acertar ele aqui na frente. Pronto. Cano inserido. Pegar o... O guia aqui. Enfiar na mola recuperadora. Simples assim. Agora é só... Colocar ele aqui. Acertar ele aqui na frente. Aqui. Agora você só vai apoiar ele aqui no cano. Ele fica apenas apoiado, tá? Ele não encaixa nem nada. Só fica apoiado aqui. Agora a gente vai... Colocar na arma de novo. Peraí. Tô só arrumando aqui a mola que ficou um pouquinho torta. Pronto. Agora pra colocar na arma. A gente só vai jogar ele aqui, ó. Jogou aqui. Vamos puxar até o final. Peraí. Não entrou direito. A trava tá na posição errada. Esqueci de girar a trava pra posição de... Pra poder colocar de novo. Pronto. Agora sim. Vamos jogar aqui até o final. Giramos a trava. E... Ferrolho já. Montado. De novo. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado aí da P226. E... Quando tiver pronto aí... Eu já trago pra vocês um próximo update. Beleza? Então valeu por ter visto o vídeo aí. Até mais. Tchau. Obrigado.